Oi gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo legal, hoje eu vou montar a mala da Violet, que ela vai para São Paulo, gente, daí eu vou arrumar a malinha dela, assim, eu tinha pegado essa malinha, que é a lancheira de alguns dos meus bonecos, só que eu achei a malinha, malinha grande, que como é que vai ficar? Quinta, meio, tipo, não o dia inteiro, que amanhã é quinta, né, mas a gente vai amanhã, três da tarde, daí a gente chega lá só seis, então, ali não, a gente vai amanhã, né, daí tipo, sexta, sábado e domingo, são três dias e meio lá em São Paulo, daí acho que a malinha grande é melhor, né, que aquela coquinha. Vamos aí, gente, que vai estar aqui, não cabe muita coisa, essa daqui cabe já, ó, mais coisa, e ela é muito fofinha, gente, essa daqui era da minha bonequinha, tipo, que vem a caminha, essas coisas assim, só que, como eu não brinco muito mais com a bonequinha, porque a bonequinha é vaporou, sei lá o que aconteceu com a bonequinha, acho que ela fez um treco, mentira, gente, se eu brinco, eu não tinha achado na minha, né, que tem alguma caixa, alguma coisa assim, mas não está aqui, não, inclusive eu tenho que doar alguns brinquedos, gente, que eu estou com cheio de brinquedos aqui, daí, gente, eu vou, eu uso essa malinha para colocar os meus bonecos, e olha aqui, ó, mas é bonitinha. E aí, a Baby Alive, eu acho ela muito fofinha. Tá, e eu vou, olha, olha essa tesoura, perdendo o foco. Eu não vou mostrar para vocês a gaveta dos meus bonecos, porque é uma zona que eu fiquei jogando as coisas lá para arrumar a mala de Maria, que viajou comigo para Tamposo, daí eu brincava com a minha amiga de boneco, então... Tá bagunçada, né, tá bem pouquinho bagunçada, então, gente, vamos lá arrumar a malinha. A malinha, gente, eu juro que ela fica quando está fechada, mas quando é malabria, eu não sei o que acontece com ela. E aí, gente, então vamos dar uma encaixada bem encaixadando aqui, daí eu volto. Pronto, agora foi, gente, agora eu vou abrir a mala aqui, e agora eu vou deixar vocês... Desculpa, se vocês conseguirem, gente, olha... Gente, agora eu vou deixar vocês verem, por causa que daí vocês não conseguem ver a malinha, daí vocês não conseguem me ver, mas aí vocês veem a malinha do que me ver, né, gente. Mas, ok, bora lá. Pra Vala, gente, ela, tipo, ela é uma menina muito fofa, essas coisas assim. Mas, então, gente, ela vai pro aeroporto com essa Melissa, gente, que... Não, olha essa Melissa, cara, que Melissa perfeita. Gente, ela é muito fofa, gente, olha isso. Ela tem glitter e ela é rosinha, e ela ama essa Melissa. Então, eu vou separar primeiro, gente, o look que ela vai, né, que eu acho que vai ser melhor. E, gente, eu vou colocar aqui pra ela ir pra São Paulo. Não é um look muito confortável, mas não é um look muito confortável também não, né. Eu acho, gente, que pra ela ir lá pra São Paulo pode ser um negócio muito, tipo, chique, mas também não pode ser um negócio muito básico, né, gente. Então, eu pensei nesse vestido... Ai, mamãe, mas ele tá coisado aqui, gente, tudo bem, esse vestido é mais antigo, que foi da minha primeira... Meu primeiro cria-amigos. Acho que foi em 2020, mas, tipo, ele é lindo, mas eu acho que ela vai usar ele. Aqui, minha rejeita, calma aí. Pra mim, super combina. Gente, porque, tipo, eu uso é estranho o brilho, então vai ser um que ela vai usar amanhã. Tá, agora pra ela usá-la em São Paulo, eu peguei... Não liguem pra minha perna aqui, tá, gente? Eu peguei essa blusa aqui. Eu não sei, mas eu amo essa blusa, gente. Ela é tão bonitinha. Tão bonitinha. Mas eu vou dobrar ela, gente. Aqui. Aqui. Bom. Gente, e eu vou pegar outras coisas também, só que tão dentro do arma aqui, gente. Eu tenho um, dois, três. Aqui, ó. Eu tenho dois vestidos iguais, que eu ganhei repetidas. Mas, gente, eu sou apaixonada nos dois, que às vezes eu gosto de colocar nas menininhas. E olha que bonitinho, gente. Os desenhos de borboleta. Mas ela vai usar esse aqui. Que é mais? Tá mais, tipo... Ah, não, vou levar esse aqui. Tá desamarrado? Ah, não. Melhor levar esse aqui. Esse aqui é o outro da Lucy. Que é o look, gente. Ela tem um específico, só pra ela. Por causa que ela é quatro patas. Por isso que ela tem um específico. Mas, gente, olha que lindo esse vestido. Esse vestido, ele é muito fofo. E ele combina com tudo. Mas, tipo, tudo, assim. Ele é muito fofo. E assim, gente. Pra outros looks. A varanda. Ela tem que ter uma mochilinha. Então, essa daqui vai ser a mochilinha dela. Eu acho, gente. Eu acho que essa mochila vai ficar boa. Ó. Ah, gente. Até que combina, né? Vou levar essa ela que ela vai levar. E na mochilinha dela... Gente, essa mochila aqui não é da Criamigos, tá? Essa daqui é da Ordineration, ó. Mas ela é muito linda, né? E eu vou colocar dentro dela algumas... Associações que eu vou usar. Vou colocar essa pulseira, gente. Que eu acho que é a coisa mais linda. E pra gente super combinar com ela. Eu vou levar também uma jaquetinha. Ah, mano, mas você não vai levar a jaqueta na mala, não sei o quê. Gente, é que assim. Se ela sentir frio... Mentira, eu vou levar na mala assim, gente. Acho que é melhor, né? É difícil. Agora eu vou vir pra parte de baixo que dá pra ver. E da parte de baixo da minha letra, eu vou pegar essa escova. De cabelo, gente. Que ela é muito fofinha. E antes, lá em São Paulo, eu particularmente acho que vai tá frio. Acho que vai tá bem friozinhos lá em São Paulo. Então, por isso que eu vou levar várias coisinhas, outras coisinhas assim, sabe? Gente, também tem essa pochete que ela é da Criamigos. E eu acho que ela cabe mais coisa, eu sabia? Que tipo... Ai, mas eu não sei se eu preciso ser muito pequena. Porque ela é enorme por dentro. E eu acho que vai combinar mais com o mix. Então, eu acho que eu vou usar ela. Daí, gente, eu vou colocar também uma caixinha de suquinho de laranja pra ela. E vou colocar também, gente. Deixa eu ver aqui. Então, a gente tem que ser prática. Na janta de ladela, as coisas assim. Pra ela comer, eu vou levar esse lanchinho aqui e um pirulito de sobremesa, né? Gente, assim, é pra ela fazer o lanchão. Aí, eu não vou, essas coisas assim, né? Agora, eu vou colocar aqui dentro dessa bolsinha aqui também. Escova, espantinha. Tipo, escova, espantinha. Ai, mas eu não já não estou, mas eu não estou mesmo, gente. Mas eu vou levar. Não é escova. Que eu digo. É um kitzinho que eu levo algumas coisinhas pra ela, pra ela brincar. E, ó, eu vou colocar alguns de cera, ó. Daí, eu vou colocar... Eu vou colocar muito, senão não vai caber. Não, gente, cabe sim. Então, vou colocar alguns de cera. Ó, gente, a caixinha de de cera ficou assim. Estudinho de de cera. E, gente, agora eu vou pegar pra ela também... Uma garrafinha de água, né, gente? Que a gente tem que viver hidratadamente hidratados. Faz parte de a gente beber água, gente. Inclusive, bebam água, gente. Por favor, bebam água. E, agora, eu vou colocar esse caderninho aqui. É muito fofo. E, de cera, que também são da Our Generation. Mas, meus queridos amigos todos, normalmente usam. E, vou colocar uma fichinha. Pra eu fechar a bolsinha dela e deixar bem aqui, junto com a riqueza. E, gente, pra, tipo, ela no avião também não ficar muito... Não, não, se você tem nada pra fazer, não sei o que. Fica enchendo o saco. Eu vou levar também. Só fechar. Deixa eu colocar tudo aqui, gente. Deixa eu colocar tudo aqui, gente. Eu vou tentar fazer, tipo, um laptop pra ela. Pra ela brincar no avião. Tipo, essa daqui é a base, que eu vou fazer laptop. E eu vou pegar as coisas pra fazer laptop. Laptop, gente. Vai ser feito com essa caneta e isso funciona, né? Então, bora lá. Gente, ó. Vou fazer aqui o laptop. Daí vou... Ver se vai dar certo, né? Fizer a maçãzinha do da Apple agora. Fazer uns aplicativos, essas coisas assim, né? Pra ela não cantar diárias. Daí vou fazer, tipo, aqui no canto. Como se fosse... Tipo, o jogo da cobrinha, sabe? Tem lá... As cobrinhas, assim. Ficar jogando, as coisas assim. Fazer aqui, visão aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E o teclado, né, gente? Não existe um laptop sem teclado. Pelo menos eu acho que não existe um laptop sem teclado, gente. Comenta aí, gente, se vocês sabem se existe ou não existe. Eu acho que não existe. E aí? 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 Agora eu vou fazer uns pontinhos em cada negocinho do laptop e fazer a parte grande, né? Aqui. E vou colocar dois minutos em cada lateral. E pronto, gente. Agora ela tem um laptop pra ela brincar. Vou deixar aqui. Gente, eu vou deixar na... Gente, eu vou deixar na mala aqui. Eu acho que vai ser mais... Vai ser mais... Vou deixar na cabeça e coisas assim. Deixa eu pegar uma... Fechar essa mala, né? Que, meu Deus, que mal cheio. Gente, eu não vou levar essa cor por causa que, primeiramente, não queria me ofender ela, coitada, né? Mas ela nem tem cabelo. Então, não sei nem que eu vou levar essa cor. E a mala dela, gente, tá prontinha. E agora... Eu vou mostrar pra vocês isso que eu separei, gente. Pra amanhã, pra viagem. O sapatinho dela, que eu mostrei pra vocês. O vestidinho que eu também mostrei. A pochetezinha. Que ela fecha aqui atrás, ó. Tem um velcro aqui atrás. Aí você pode colocar do tamanho. Você tem amigos, ó. Que... Deixar aqui. Depende. E a malinha que eu vou abrir. Porque se não vai dar muito trabalho pra tentar fazer ela de novo depois, né? E, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não me engano, eu tô passando aqui. Eu tô pegando as minhas filhas do outro lado. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.